Enquanto o mundo centra as atenções na saída dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, visita pela segunda vez a Coreia do Norte. A cimeira presidencial está na agenda. A revelação foi feita pelo presidente Donald Trump. Temos os nossos encontros estabelecidos. O local está escolhido bem como a data e a hora. Tudo está definido e estamos empenhados para que exista um grande sucesso. Pensamos que os relacionamentos estão a florescer com a Coreia do Norte. Vamos ver o que acontece. A cimeira entre Kim Jong-un e Trump é uma das principais prioridades da política externa norte-americana, mas analistas pensam que a decisão de Washington em rasgar o acordo iraniano pode minar a credibilidade de Trump e a capacidade dos Estados Unidos respeitarem qualquer acordo nuclear.